Meus amigos, hoje a gente vai trazer um dos gols mais raros do Brasil. O GTI com motor 2.0 16 válvulas G3. O último suspiro do golzinho legitimamente esportivo. Vamos contar um pouco da história, vamos mostrar o que mudou nas versões. Bom, enfim, vou falar de tudo o que tu quer saber sobre este carro que vendeu muito pouco e hoje é raríssimo de se encontrar. Mas meus amigos, antes de eu contar essa história no mínimo curiosa sobre o Gol GTI geração 13, eu preciso apresentar o dono do carro. Felipe, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Foi realmente um prazer ter a oportunidade de gravar esse carro, um carro raríssimo, que eu, pra falar bem a verdade, eu conhecia quatro só e acabei descobrindo que foram fabricados mais, né? Sim, sim. Mas nós vamos contar essa história já, já. E assim, pra mim o Gol G3 é o melhor Gol já feito. Ah, com certeza é. A história do Gol GTI 16 válvulas precisa ser contada do início. Vamos voltar lá ao início dos anos 80, quando a Volkswagen apresentou no mercado a primeira geração do Gol. Sim, aquele quadradinho que foi desenvolvido no início, ali nos anos 70, às escuras. A engenharia brasileira fez sem a matriz alemã saber, depois quando descobriram até deu uma confusão desgraçada, mas no final das contas valeu a pena, né? Era um carro que fez muito sucesso. Pra quem não lembra, ele foi desenvolvido com o motor do Fusca, uma adaptação, na verdade, do motor a ar. Depois ele veio na versão GT em 84 com o primeiro AP 1.8, já era realmente um carro mais esportivo, banco recaro. Em 88 ele revolucionou o mercado como sendo o primeiro carro nacional a oferecer injeção eletrônica. Que aí sim, foi que surgiu o GTI. E essa história até engraçada, eu não vou contar aqui toda, mas só pra você ter uma noção. Ele só surgiu porque realmente estavam sobrando injeções eletrônicas aqui no Brasil, eles não tinham o que fazer. Em 1973, inclusive, foi feito o primeiro protótipo do GTI. Só que não passou de um protótipo. Tanto que esse carro até desapareceu. Ele era bem esquisitão, tem só uma foto que eu achei por aí, né? Bom, ele foi produzido na carroceria quadradinha até 94. Em 95 surgiu o Gol de geração 2, o famoso Bolinha. E quando ele surgiu, a versão GTI ficou um tanto quanto pobre, digamos assim. Por quê? Ele realmente tinha uma carroceria toda nova, com o famoso kit aero, mas embaixo do capô ele perdeu potência. Pois é, passou de 120 cavalos para 109, tudo por causa das leis de emissões e tal. O que aconteceu em 95 foi que tinha carros mais rápidos do que o Gol GTI. Por exemplo, o Nuturbo, o Corsa GSI e, eventualmente, até o Cadete era um pouquinho mais rápido do que ele. Meus amigos, a Volkswagen não deixou barato. E um ano depois, ela lançou o que foi uma versão estrondosa. Fez tanto sucesso quanto o Gol GTI em 88, modelo 89. Era a versão 16 válvulas. A Volkswagen teve que trabalhar rápido e, para isso, ela usou várias peças de carros de outros modelos do grupo, inclusive da Audi e Porsche. Ah, está duvidando? Então, espera aí que eu vou abrir o capô para te mostrar. Aqui embaixo do capô, ela colocou o motor que era completamente diferente do AP 1.8 ou mesmo 2.0 que era oferecido no GTI antes, até 95. Por quê? Porque ele utilizava um bloco mais longo, que tem como grande vantagem reduzir as vibrações. Então, a biela ficava maior, melhorava o RL, o cabeçote 16 válvulas, que era completamente novidade para a linha na época. E ele era até um cabeçote bem diferente, bem esquisito. Quer ver por quê? Ele tinha uma correia dentada que tocava os dois comandos aqui e aqui dentro tem uma corrente que liga o comando duplo dele. E do comando para baixo, ele não tem balanceiro, não tem nada. Ele tem só uns tuxos hidráulicos. Então, ele se torna um cabeçote muito simples. Esse motor era realmente tão bom, tão bom, que ele veio com 141 cavalos, mas aguentava uma potência muito maior. E muitas pessoas desmancharam esses gols GTI, tanto o Bolinha quanto o Geração 3, que é super raro, para fazer turbo e de corrida. É uma pena, né? Mas não era só o motor que vinha de carros melhores do grupo Volkswagen. O câmbio dele também era um câmbio especial muito diferente. Era o mesmo câmbio que utilizava no Audi A4, no Passat Turbo e também utilizou no Porsche. Sim, o Porsche Boxster utilizava o mesmo câmbio do Gol GTI 16 válvulas, tanto na versão Bolinha quanto o Geração 3. A diferença é que para deixar com uma tocada mais esportiva, a Volkswagen mudou a relação coroa e pinhão, ou seja, tornou o câmbio todo mais curto. E ele realmente é bem curto, porque a 100 por hora na estrada ele está a mais de 3 mil giros de rotação. Mas não é só isso, não é só câmbio e motor. Eles aproveitaram todo o conjunto de semi-eixos aqui da frente e colocaram um semi-eixo ultra resistente. E aqui já mora o primeiro problema do Gol GTI. Por quê? Não é um problema, na verdade. Hoje, se você comprar um desses usados, você vai ter problema de encontrar o cubo da roda dianteira. Essa roda aqui é a mesma que foi utilizada em vários modelos da linha. Mas ela é uma roda a 4 furos por causa disso. Esse tipo de semi-eixo, ele vinha nos carros que tinham 5 furos, então tinha um cubo bem fácil de encontrar. O cubo de 4 furos para trabalhar com esse semi-eixo é bem raro. E na geração 3, a Volkswagen aumentou um pouco a potência desse motor. Ele passou a ter 145 cavalos e 18,4 kgfm de torque, ou seja, 0,6 a mais do que antes. Mas realmente a versão da bolinha, a geração 2, é que ficou mais icônica. Por quê? Lembra que eu falei que o motor era maior, era um pouco mais comprido? Pois é, além de ele ser mais alto, o cabeçote também era maior. E aí, como o carro não tinha sido projetado para receber essa mecânica, ele ficou um pouco para cima. A geração 3 já foi desenhada pensando nesse motor, mas a geração 2 não tinha sido. E aí ele ganhou uma das coisas mais icônicas de todas. Para caber todo o conjunto mecânico, a Volkswagen colocou aquela bolha no capô, que era um ressalto muito parecido com o do Eclipse na época e que fez realmente um sucesso absurdo. Todo mundo que tinha golbolinha queria colocar o capô do GTI 16 válvulas. Não era só isso, né? O GTI também tinha aqueles faróis que incluíam um farol aqui diferente e tudo mais. Isso sem falar do kit aéreo e outras coisas legais que o GTI recebeu. Suspensão eu falei antes, né? Que eles tinham mexido aqui na frente nos cubos. Pois é, mas não foi só isso. A suspensão recebeu novas calibragens de mola, amortecedor e até mesmo barras estabilizadoras. Justamente para trabalhar com mais potência. E no bolinha ele recebeu pela primeira vez as rodas de 15 polegadas. Que inclusive tem uma curiosidade muito engraçada. A Pirelli na época desenvolveu pneus específicos para o Gol GTI. Vocês acreditam nisso? É, foi o primeiro 19550 Aro 15 fabricado no Brasil. E por falar em pneu, lembre-se que nós temos uma parceria com a Pneu Store. A maior representante de pneus, a maior distribuidora de pneus online do Brasil. Tem as melhores marcas pneus de todos os tamanhos e medidas para todos os carros possíveis. E o melhor, os preços deles são excelentes. Ainda mais quando utiliza o nosso cupom OPSINCERA, tudo junto em letra maiúscula. Que te dá 5% de desconto independente do formato de pagamento que tu quiser. Se você comprar à vista já tem mais desconto ainda. E parcelado, dependendo da quantidade de parcelas, também tem um descontinho. Vale muito a pena. Mas até agora eu falei muito do bolinha, o geração 2. E o geração 3? Por que esse carro é tão raro e tão poucas pessoas souberam da existência dele? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho antes também. Ainda no bolinha. Em 98, a Volkswagen lançou a versão GTI 16 válvulas 4 portas. Que foi a primeira inclusive a receber essas rodas de Aro 15 com esse desenho aqui. Que depois foi utilizada amplamente em toda a linha Gol. Você está até mesmo a ver, o Paraty e outras coisas assim. E também perdeu aqueles apliques, o famoso kit Aero. Que era muito requisitado, é raro até hoje. Na época já era raro, imagina hoje. Pois bem. A geração 3, ela seguiu a mesma linha de raciocínio. Surgiu em 99 e foi vendida só por quase um ano. Na verdade, acho que não chegou nem a um ano. Os relatos aí do pessoal do grupo do Gol, o GTI, diz que tem pouco mais de 400 unidades fabricadas do Gol. E mais, mais ou menos 400 unidades da Paraty. Eu realmente só conheci poucas unidades desse carro até hoje. E até durante um tempo eu achei que era tudo carro de diretoria da Volkswagen. Um diferencial dele interessante é que ele vinha com freio a disco na roda traseira. Algo que não encontrava nos Gols normais. E ele também tinha um item muito desejado. O espelho com a lente azul. Mas assim, o que diferenciava o GTI 16 válvulas na geração 3 era basicamente o emblema colocado aqui na porta traseira. Não, ele não tinha mais duas portas. Todos eles saíram quatro portas a partir de 98. E um emblema GTI colocado lá na dianteira. Isso, meus amigos, infelizmente complicou a vida do GTI daqui pra frente. Por quê? Porque era um carro muito caro, que em determinado momento era mais caro que um Audi na sua época. Ou seja, imagina tu gastar o mesmo valor num Gol ou num Audi. Qual te dá mais status? Sim, o Gol era legal, era muito leve. Tinha pouco mais de 1.100 kg. Um desempenho espetacular. Fazia o 0 a 100 em 8,7 segundos. Mas o Audi realmente te remetia mais ao luxo. E por isso ele ficou tão pouco tempo assim no mercado. O que sinceramente é uma pena, um fim, um tanto quanto melancólico pra um carro que teve uma história tão importante na indústria automotiva brasileira. Mas meus amigos, não pensem que foi só embaixo do capô que a Volkswagen trouxe inovações pra esse veículo. Lá dentro ele também é diferente das demais versões. Eu preciso te mostrar como é que é o interior desse carro. Mas antes disso, vocês estão vendo que ele está bem limpinho, né? Pois é, levamos lá na Tui o Cardetail, uma estética automotiva que dá 12% de desconto pra ti quem é inscrito aqui no canal e deixa teu carro sempre com essa aparência de 0 km. Agora, Gustavo, entra aqui comigo e mostra o que mudava pras outras versões. Mas e aí, Gustavo? O que mudou aqui no interior desse carro? Ele parece um Gol normal, um Gol convencional, mas ele não é. Começando pelo acabamento. Tem soft touch. Vocês já viram um Gol G3 com soft touch? Pois é, ele tem. Eu diria mais do que isso, né? O GTI 16 válvulas foi o primeiro Gol a ter airbag duplo aqui na frente. Ah, eu ia dizer, o volante é diferente também dos Gol? O volante é diferente e tudo mais, né? Mas uma coisa que é muito diferente também, é preciso ligar o carro aqui, pelo menos ligar o painel. A chave, sim, é uma chave convencional, normal, né? Mas olha só que legal isto. O painel tem um computador de bordo que lembra muito aqueles da Audi, que é colorido e cheio de funções ali no meio. Nenhum outro Gol saiu com isso, é ou não é? É. Não, é igual da Audi, né? Não vou dizer igual, mas é muito parecido. Muito parecido. E assim, tem algumas peças que são exclusivas dele, como por exemplo isso aqui com o airbag, é exclusivo desse Gol GTI, né? Aqui em cima, esse revestimento macio. Esse revestimento também é exclusivo. Ali do lado, esse acabamento aqui também é exclusivo porque ele tem o... É, na verdade essa peça aqui, ó, que tá quebrada, hoje é muito rara de se encontrar. Por quê? Por causa da regulagem do espelho elétrico, né? Que não era também comum de se encontrar nos outros carros. Agora, o que ele não vinha, que o Gol GTI bola tinha, eram os bancos recaros, né? Os bancos mais esportivos, que tinha aquela... Toda aquela... Era bem incônico aquele banco, né? O desenho do banco, tudo, né? Era um banco recaro. É. Ele também não tem nenhum tipo de ajuste no volante, ou seja, não tem regulagem de altura, nem profundidade, nem nada, né? E aqui, como vocês podem ver, é a mesma chavezinha dos outros, claro, com a diferença das luzes de neblina lá. Obviamente que ele não tinha esse multimídia aqui, né? Ah, sim. Esse multimídia foi... O Felipe colocou, né? O dono do carro. É. Vinha com o ar-condicionado, aqui sim o mesmo padrão do Gol. Aí é um detalhe importante, tá? Tinha Gol GTI, que o ar-condicionado fazia parte dos opcionais. Esse daqui, se eu não me engano, ele já vinha com o ar-condicionado de série. Mas é bizarro isso, porque se tu pensar que o quadradinho, por exemplo, tinha direção hidráulica como opcional, é meio maluco, né? É, e lembrando, né, que essa aqui é a direção hidráulica também, né? Sim. O que eu sempre achei muito legal do Gol G3 é que ele tinha o alcanamento dos vidros aqui no painel central, né? Os vidros dianteiros e traseiros também, né? Tu sabe que eu já acho isso aqui uma economia, uma redução de custo, né? É, mas eu também acho, eu sei que é uma economia, mas eu acho legal, não sei porquê. Sim, era um charme da época, com certeza, mas que era mais barato do que colocar nas portas era. E aí depois, né, coitado do Gol G4 perdeu tudo isso, né? O Gol G4 ficou aquela coisa simplesona, né? É, o próprio desenho do painel do G4 é realmente bem mais simples, os materiais empregados são mais simples, aqui o cluster também já não é mais esse cluster bonitão aqui, é aquele que é tudo numa coisa só, né, velocímetro contra giro, uma peça só. E aqui é tudo azul, né, aquele azul também que era bem bonito também, que é o Passat usava, vários carros eu vou usar. Não vai dar pra ver aqui, não, não vai dar por causa da luz, mas é, realmente o acabamento é diferente. E como o Felipe falou ali antes, tipo assim, tem umas peças caras, porque são exclusivas desse carro, né? Então, essas peças de painel são exclusivas e tal. Aqui também, a manopla do câmbio também é exclusiva. Essa aqui não é a manopla original desse carro. É bem parecida até, mas não é a original, porque o dono do carro tá falando que tá muito caro o original. Ele veio em torno de dois mil reais pra comprar, não tem como, né? Aí fica difícil, né? E outra coisa que também é exclusiva, como eu falei que o câmbio era diferente, aqui embaixo o acionamento dele não é aqueles varões com aquelas pecinhas simples, é um varão totalmente diferente que parece uma coluna de direção. E o dono tá querendo trocar, mas também é muito caro, né? É, de novo, parece ser um Gol normal, mas não é um Gol normal. Não é, ele tem muitas evoluções, pelo menos na parte mecânica, né? Isso, ele também tinha só uma cadeira, não, desse do teu lado ali, Felipe, ele tem o alarme, ó. Ah, sim, aqui tá os sensores do alarme, ele tem os espelhinhos de cortesia com luzinha ali, mas não tem espelho fotocrômico, enfim. Bom, sim, não liga farol sozinho, nem limpador, nem nada, essas coisas não eram comuns nessa época, né? Pois é. Na verdade, esse carro aqui tinha uma vocação mais esportiva dentro de um carro que era, teoricamente, barato, mas o preço dele não era barato, né? Ele tinha vocação esportiva, só que ele não tinha aparência de esportivo. Sabe hoje que a gente compra os esportivados, que tem aparência esportiva, mas não são esportivos? Esse aqui era o contrário. Esse era um esportivo com aparência que não era de esportivo. Esse aqui era muito lobo em pele de cordeiro. Essa é a grande verdade. Exato. Falando nisso, antes da gente sair pra dar uma volta, vamos olhar rapidinho uma coisa que a gente não mostrou, o porta-malas e o espaço interno atrás? Vamos lá. Bom, o porta-malas é basicamente o do Gol. Não muda nada em relação às outras versões. Ele tem 285 litros de capacidade. Como vocês podem ver, é um porta-malas comum, não tem nada de mais. A grande vantagem é que aqui embaixo o estepe era um estepe convencional, não era estepe fininho que eu não gosto. Agora, é um carro pequeno, né? Ele tem um pouco mais de 3,88 metros de comprimento e o entre-eixos de um pouco menos de 2,5 metros, ou seja, o espaço atrás não deve ser dos melhores. E realmente não é. Nem um pouco bom. Meus amigos, eu estou com a cabeça aqui dobrada no teto, porque se eu tentar ficar reto eu não consigo. Olha só, eu tenho 1,81 metros e vou contar uma história muito engraçada. A Volkswagen, quando criou o Bolinha, para quem não sabe, é exatamente a mesma carroceria desse aqui, porque o G2, G3 e G4 são basicamente a mesma versão, a mesma... São facelifts. É, o G3 e o G4 são facelifts da segunda geração, mas a segunda geração é realmente uma plataforma nova em relação à primeira. E uma das coisas que eles mexeram, que eles mudaram para melhorar muito o conforto, foi a altura do teto aqui atrás. Porque como ele tinha aquela caída, aquele teto mais caído, que dava mais aerodinâmico, um estilo legal para o carro, eles tentaram corrigir isso no geração 2. E vou dizer que não resolveu. Imagina como é que é o quadrado, né? O quadrado deve ser muito ruim. Mas eu acho que, na verdade, o quadrado deve ter o banco um pouco mais baixo também, aí com isso não é tão desconfortável assim. Cara, o fato é que eu estou muito desconfortável aqui. E vou dizer mais também, o espaço para as pernas não é suficiente. Eu estou com os joelhos empurrando o banco dianteiro. Mas isso eu já imaginava, quando eu, de novo, eu via a dimensão do carro, com um pouco mais de 3,88 e 2, menos de 2,50. E é mais comum, né? Um carro dos anos 90, não são carros grandes, né? Hoje em dia que nós temos carros muito maiores, né? A grande diferença é que nos anos 90 eu era um adolescente, então eu era menor, eu cabia atrás e estava tudo certo. Agora sim, vamos andar, testar esse motor aí? Vamos andar, que eu acho que é o grande diferencial dele, né? Bom, meus amigos, agora é a hora que a gente realmente mais gosta, né? É a hora que a gente testa tudo o que esse carro sempre fez por ser diferente. Então, se tu não é inscrito nesse canal ainda, te inscreve, dá like, compartilha e bora para dar uma volta. Já tem um barulhinho também, né? É. E isso é fácil de explicar, né, seu Felipe? Isso, é. A gente passa um pouquinho. Também, mas na verdade tem outro problema aqui, né? Que é a questão do silenciador original dele ser praticamente impossível de se achar. Então, ficou bonito com o ronco assim e também não tem como tu encontrar mais exatamente o que vinha de fábrica. É tipo o Marelli que eu botei um genérico no meio do caminho ali. Bom, mas eu acho que uma das principais características desse carro realmente era ter um desempenho mais esportivo, né? Mas antes de eu mostrar o desempenho do motor, eu queria falar um pouco sobre o volante aqui. Porque, cara, ele é meio baixo, ele fica em uma posição um tanto quanto estranha. Mas isso para nós, na época, era o padrão. A gente não estava acostumado a ter aquele monte de regulagem e série de mimos. O fato é que a direção hidráulica dele é muito leve, eu gostei bastante. E agora sim, agora eu posso dar uma pisada aqui para ver como é que ele anda. Nossa! Cara, ele vem até os 4 mil morto, 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 morto. Depois disso, parece que vira outro carro. Pô, legal, cara. Que loucura, cara. Que loucura. Cara, vocês imaginam, né? Que por padrão de hoje em dia, ele já é rápido. 8,7 segundos era assim, já é rápido. Para os anos 2000, era um foguete. Ele era um foguete, realmente. Agora, muitas pessoas estranharam isso na época. E a gente mesmo aqui percebe e hoje entende. Que é o quê? Poxa, eu estava acostumado com o apesão 2.0, 8 válvulas. Tinha muita força em baixa rotação. Esse aqui pode até ter um torque maior. Mas a rotação é bem mais elevada. Então, era um motor que não tinha variador de fase. É um motor que não tinha coletor variável. É um motor que realmente priorizava a potência em altos giros. E com isso, sacrificava a força em baixa. Então, poxa, muitos estranharam e dizem assim, pô, 16 válvulas não tem força. 16 válvulas não presta. E os motores atuais estão aí para provar que não, né? Que, na verdade, prestavam sim. Valeu, posso dirigir? Pode, claro, óbvio. Aí tu vê, né? Para ti, que é um cara alto, a direção estava abaixo, né? Para mim, está perfeita. Sim, mas essa é aquela coisa que a gente sempre percebe quando tu troca de lugar comigo no motorista, né? A tua direção é sempre numa regulagem bem mais para baixo. Para mim, acho que as pernas ficam mais elevadas. Sim, eu estou perfeito. Também está numa regulagem ótima. Então, que prazer que é dirigir um Gol GTi 16 válvulas. Ah, cara, um carro icônico desses, extremamente raro, é sempre muito legal, né? E olha, suspensão, cara, é mais firme do que um Gol convencional, mas não é uma suspensão horrível de andar. Não, 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 eu esperava uma suspensão bem mais dura, na verdade. Eu me lembro que a do Bolinha era uma suspensão realmente mais firme, né? E esse aqui não, esse aqui é um carro confortável. Vamos fazer uma analogia assim, de pegar um Sandero RS é muito mais duro. Ah, com certeza. Não, o Sandero RS é bem desconfortável, até. E falando em Sandero RS, que foi o último esportivo acessível aí do mercado, né? O último esportivo, legendamente, é o nacional, né? Também tinha um motor 2.0, 16 válvulas e tinha 150 cavalos. 5 cavalos a mais que esse e 20 anos depois, né? Sim. É, pois é. Na verdade, esse é um carro muito de nicho, que vendeu pouco e que realmente as pessoas não buscavam mais. A Renault tentou, anos depois, resgatar a aura deste carro aqui, mas pelo visto não foi sucesso também, né? Pô, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta que não se faz nesse tipo de carro, mas quanto que ele faz por litro? Ah, e se fizer 5, a gente já agradece, né? Porque depende muito do pé da pessoa, né? E a gente não consegue, realmente não, é impossível andar de boa com esse carro. Ele te convida a acelerar, né? Que loucura. Não tem como. É. Sabe que a velocidade máxima dele até não era tão alta, né? O oficial da fábrica era 206 km por hora. Mas, de novo, é só por causa do câmbio, porque força ele teria. Ah, força teria. Se o câmbio não fosse tão curto, ele iria bem mais. E o câmbio curto também contribui para o consumo um pouco maior de combustível, normal, né? Mas, Gustavo, como tu mesmo falou antes, é um prazer andar num carro assim, né? É. Felipe, eu espero que tu realmente conserve este carro, continue restaurando ele. Afinal de contas, o próprio Felipe falou pra nós no início. Olha, o carro tem alguns defeitinhos, tem muita coisa que eu tô restaurando, tô consertando. Faz dois anos que ele tá fazendo esse carro de novo. As peças são caras, é um carro difícil de restaurar. É sempre bom a gente alertar a isso, né? E parabéns pelo trabalho que tu vem realizando. E tomara que tu continue deixando esse carro cada vez mais novo, cada vez mais original, cada vez mais parecido com o que ele era quando saiu de fábrica. Isso é muito legal. Pessoas que realmente cuidam dos carros. Exatamente. E ele tem uma das cores que eu mais acho incrível na linha da Volkswagen, que é esse branco pérola, né? Não só eu, muitas pessoas também acham isso. É bonito, é bonito. Agora, assim como todos os carros do início da geração 3, a branco pérola não era exclusiva deste modelo aqui. Ela vinha nas outras versões também, desde que tu comprasse. Com as rodas e tudo mais. Talvez por isso ele não tenha feito tanto sucesso. Volto a dizer, né? Ele não tinha nada de diferente externamente em relação aos outros pequenos detalhes apenas. E vocês, já andaram num Gol GTI? Se sim, comentem aqui embaixo. Quero saber. Tô louco pra andar no quadradinho e no bolinha também, né? Só falta a gente arrumar alguém. Valeu, pessoal. Valeu. O último suspiro de carro legitimamente esportivo que a Volkswagen fabricou aqui. Ficou bom isso. Mas não era só o motor que era diferente, que era melhor, que era mais pomposo, digamos assim. Não, pomposo não. Mas não era só o motor que era... Mas não era só o motor que era... O câmbio dele, era um câmbio que todo mundo diz que vinha da Audi, não sei o que. E a relação do diferencial e... Esses cachorros me fodendo, cara. A diferença é que a Volkswagen... Vamos lá pra dentro é a linguetinha. O carro velho, né? Normal. Colocou uma bolha aqui pra justamente fazer com que... Ah, caber não, né, cara? O que diferenciava esse carro aqui das mesmas... Mas o que diferenciava este... Essa parte dos vidros, né? Que o vidro não fica na porta, que o vidro fica no painel. Não, o vidro fica na porta. O vidro fica na porta. O acionamento do vidro, mas... Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.